Será que ele é seu? O que foi, gente? Manoel, guiai, o que foi? O que está acontecendo aqui? Todo mundo chegou? Você não conseguiu? O que é isso? Olha aquele dourado. Não, é horrível. A do Miguel está bem verde. A minha também. Então a gente bota um pouquinho com minhoca mesmo ali em cima. Você vai levar a minhoca para casa, Manoel? Sim. Vocês vão levar a minhoca para casa? Eu quero levar. Gente, uma minhoca é filhotinho. Eu estou grávida. Mas quem come minhoca é galinha. Galinha que gosta de comer minhoca. Mentira. Verdade. Ah, não. Não deixa. A minha minhoca é muito fofa. Muito legal. Gente, ela está se mexendo toda na minha mão. Amigo, vem ver uma toida. Aqui é um lugar bom para ela. Vou pegar outra. Mas é muito mal, filha. Muito lindo. Perê-go-á-la-ó-tinto. Perê-go-á-la-ó-tinto. Lá, lá, perê-go-á-la-ó-lé-tinto. Eu vou trabalhar aqui no meio, não? Toma. Errou. Eu vou fazer o... Eu não quero. Vou fazer até aí. Valeu, tchau. Tem alguma música que quer ensinar? Eu. Ah, coroa. Não, Giovanni. Giovanni, eu vou de pincel. Eu vou fazer o... 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 Aqui. Aqui, tô. Ela não saiu. Eita, caiu. Eu também perdi, por favor. Eu tô cheio de pé. Virou já. Imagina se... Imagina se uma criança... Imagina se a criança... Vem até agora. Imagina se a criança... Aê! 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 Eu não quero. Eu quero. Eu quero. Cuidado aí, ó. Já tá com... Já tá com... Você se pensa. Agora botar... É você que vai fazer, você. Aí, aí, fez das minhas costas. A varinha vai pintar as perninhas. Mexe aí. Vocês demonstraram na prática o que é o hip-hop. O hip-hop, ele é isso. Acima de tudo, atitude. Quando você chega e se coloca pra brincar, pra poder se expressar, pra poder mostrar o que você sabe, de alguma maneira você já tá fazendo um hip-hop. Usar o spray! 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 Maravilha, maravilha! Então, ó, vocês estão aqui. Agora vamos preencher. Pode? Cheguei! Não! Não, eu vi! Oi! Agora, janelinhas. Entendeu? Isso, né? Agora vamos fazer o preenchimento, ó. Acho que eu sei. Um, foi. Dois, foi. Envolver. Maravilha. Isso. Vem cá com Deus, nossa senhora, mas deixa eu me demora. Vem cá com Deus, nossa senhora, mas deixa eu me demora. Adeus, 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 eu vou me demora. Canta, jongueira. Adeus, adeus, eu vou me demora. Vem cá com Deus, nossa senhora, mas deixa eu me demora. Vem cá com Deus, nossa senhora, mas deixa eu me demora. Vem cá com Deus, nossa senhora, mas deixa eu me demora. Olha aqui! Não! 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 Abaixa! É aqui, ó! Vai ser aqui! Vai, Noel! Ô, 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 ô! Feliz! Aqui! Aqui, tia! Ela é grande, cara! Olha aqui! Agora ela é grande! Vai, Noel! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ô, ô, ô! Vai, Noel! Viver a pedra, a pedra, a balanço! Voltar no fogo, as um dedo se acabou! Viver a pedra, a pedra, a balanço! Obrigado.